Meu nome é Enio Franco, sou eixoense, aqui da Itaú Nordeste, onde nasceu o Luiz Gonzaga. Quando foi pra mim ter conhecimento, ir andar com ele pra tocar, o conhecimento foi de frente a uma igreja e ele me observava tocando da bomba com os pifeiros, que você chama esse pessoal que toca pife. Então ele chegava de longe, quando ele chegava do sul, então ele ficava um pouco distante, ouvindo, observando, distante. E a gente não conhecia quem era o Luiz Gonzaga na época. Já o rapaz novo, o Luiz Gonzaga é muito falado, só que a gente não conhecia porque ele passou muito tempo fora. Então a gente via aquela pessoa, simples, humilde e tal, e observando. Quando a gente terminava, os picos terminavam de tocar, a gente parava, tocando da bomba, né, da bomba caixa, e ele chegava aqui hoje e disse, e aí, rapaziada, e vocês, como é que tá? Com os pifeiros, né? Vocês aí estão tocando música do Luiz Gonzaga, né? Eu tocava uma música dele, Luiz Gonzaga, até o bigode tá bem, aí, é, nós toca, e vocês conhecem o Luiz Gonzaga? Eu disse, não, senhor, falando com ele, velho. Ele, levando a brincadeira, só é, foi o Luiz Gonzaga, sou eu. Aí eu falei, vai rápido, vai, disse, o Luiz Gonzaga é o senhor, eu mesmo. Só ele tá aqui, eu gastei pra vocês aqui, pra vocês brinjarem aí a esta tarde. Aí eu vinha subindo, vai, já depois, aí ele chegou, aí o motorista veio, e eu vinha subindo pra casa, aí eu disse, e aí, eu quero ir pra lá, não foi não, eu disse, e aí, o rapaziada é o Luiz Gonzaga, mandou te chamar. Ele disse, pra quê? Eu acho que é você, lá na Casa Branca, é, pra Casa Branca. Então eu fui, né, ele não caiu e fui. Aí ele disse, pois não, hein, e aí, tem coragem de viajar comigo? Eu disse, pra quê? Ele disse, pra tocar, vem, 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 vai de novo, depois nós vamos, tá o Ribeira do Norte. Tá o Ribeira do Norte? Sabe, não sei nem mais aqui.